No nosso último 3 minutos da Oncologia, nós conversamos sobre os diagnósticos precoces em câncer de intestinos, câncer de cólon e reto. E aí nós comentamos sobre a importância muito grande da colonoscopia. Muitas pessoas pensam ou não sabem que a colonoscopia não é um exame muito invasivo, desculpe, é um exame muito importante. Isso é uma coisa interessante que a gente consiga conhecer alguma coisa sobre colonoscopia. A colonoscopia é feita através de um aparelho maleável, flexível, chamado colonoscópio, que é introduzido pelo reto e vai até o fim do intestino grosso e com isso você consegue ver praticamente tudo dentro daquele intestino. O grande problema é que é feito através de uma preparação e essa preparação usa a eliminação de fezes do intestino antes do exame, antes da colocação do colonoscópio. Isso traz um problema muito importante em algumas pessoas, uma desidratação não tão importante, mas uma desidratação que pode ser razoável em crianças e em idosos. A colonoscopia dos adultos geralmente após 65 anos de idade exigem preparações especiais ou em pessoas muito fragilizadas, também as preparações são especiais. Em pessoas fragilizadas ou em adultos já idosos, não é? A necessidade talvez até de uma internação hospitalar curta, mas uma internação hospitalar. O exame é feito sob sedação, é praticamente, não se sente nada, é praticamente uma anestesia, essa sedação e o paciente vai sair muito bem. Acaba o exame, vai embora para casa, sem preocupação. A coisa interessante, sabe o que é? É que através da colonoscopia se pode examinar toda a parte interna dos intestinos e na detecção de alguma lesão, qualquer que seja ela, são realizadas biópsias e essas biópsias vão para exames para se fazer um diagnóstico muito mais preciso, não é? Dessa doença. E para o câncer em especial, a detecção de pólipos, verrugas que estão dentro dos intestinos. E nessa detecção, na maior parte das vezes, já é retirada pelo próprio colonoscópio e com isso você faz a profilaxia, porque retirada de pólipo significa a ausência de câncer posterior, já que o pólipo é uma lesão pré-cancerosa na maior parte dos pacientes com câncer de intestino. Até a semana próxima, se Deus quiser. Música 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 Música